Segura de samba O tarado está solto, pronto pra cascatear Se você brincar com ele, ele pode te pegar O tarado está solto, pronto pra cascatear Se você brincar com ele, ele pode te pegar Cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar, cuidado, cuidado com o tarado que ele pode Pode te pegar E se esse tarado te pega? O tarado está solto, pronto pra cascatear Mas se você brincar com ele, ele pode te pegar Ele pega, pega na boquinha Ele pega, pega no peitinho Que ele pode, pode pegar. Cuidado, cuidado com o tarado. Que ele pode, pode pegar. Ele pode pegar. Ele pode pegar. Ele pode pegar. Tchau, tchau.